Música Pessoal, olha que raridade Hilux chegando de guincho É uma raridade, não é não? Mas acontece, acontece nas minhas famílias Fica de frente aqui, por causa do soco Então turma, senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Dertão Estamos falando direto da Águia 4x4 Automecânica Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM O seu canal de caminhonete do Youtube Será o seu canal preferido Tenho certeza, estamos trabalhando pra isso Nosso foco é caminhonete Linha Toyota Dizel 4x4 galera Mas a gente mexe com tudo aqui Gasolina, tudo Fundo, flex Helicóptero, tudo Hilux acabou de chegar no guincho aqui Vem doce de fazenda Deu uma pane nela Vamos descobrir o que que se assuncedeu, pessoal Vamos Colocar Corrar o carro pra dentro Vamos descobrir o que aconteceu Como vocês conhecem Esse aqui é o auto-socorro Do baiano Acho que era do baiano Nem sei Mas enfim Não importa não Vamos cuidar aqui Mas é da turma do baiano Então vamos Vê o que que acontece Beleza, turma? Então bora Bora lá Moçada Beleza, 10 Pessoal Olha aqui Piag Alessandra ajudando a empurrar o carro É que Piag é nota 10 Olha lá Tá vendo como é que é as coisas aqui? Todo mundo que entra Participa, veste a camisa É glória a Deus por isso É glória a Deus por isso Não tem outra explicação Glória a Deus Pô, falando de fachada, pessoal Vou fazer algumas mudanças na fachada aqui Não tá do meu gosto ainda não Vou fazer algumas mudanças Vocês vão ver Daqui a pouco a gente fala sobre isso Daqui a pouco não Quando as mudanças começarem a ser efetuadas A gente vai falando pra vocês aí Por enquanto vamos trabalhando Vamos trabalhando Obrigado 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 E aí moçada do BDM Dá uma olhada aí O milionário, turma Montando aqui o freio traseiro da Hilux E o cliente desligou desesperado Sendo que era o motor Mas não, era só alternador Já foi pra hotelera Que eu acho que vai dar recuperação alternador E aqui como eu falei pra vocês na traseira Vai ter feito A parte de Freio traseiro Um comentário aqui, turma Aqui, ó Pessoal O cabo de freio de mão Ele colocou em outra oficina Um cabo paralelo O cabo já estragou E eu falei pra ele Cara, traz o cabo original O cabo original é mais barato Que esses paralelos E fica bom o serviço Aí ele foi lá Comprar o original na concessionária Já vamos colocar aí, ó Então às vezes Compensa, pessoal Compensa muito você fazer Uma Cotação Na peça original Às vezes ele tá mais barato Do que A paralela E nesse caso aí, ó Já estragou Agora a gente tá desmontando ali Vai trocar o cilindro de roda Vai trocar cilindro nesse carro Lavar o espelho E montar Você já conhece o nosso protocolo de atendimento, né? Ó a sujeira que tá Os reguladores Então, ó a sujeira Ó o cilindro velho estourado Daqui a pouco Na remontagem Vocês vão ver a diferença Do serviço Beleza? É isso aí Moçada do BDM Essa vida de youtuber Não tá fácil Essa Hilux aqui Chegou no guincho Como vocês viram no começo Do vídeo Só que Eu fiz o vídeo certinho, pessoal Mostrando os atendimentos O pré-diagnóstico Esse veículo aqui Deu um barulho no motor E o cliente achou que fosse O próprio motor que tinha fundido E mandou pra cá E quando chegou aqui O carro já tava no elevador Ele falou Neto, tá batendo esse motor Tem um barulho feio na frente aí Abre esse motor rápido Vê o que aconteceu Como é que ele falou É meio gauchão Te vira e me entrega esse carro hoje ainda Eu falei Calma Vamos ver o que tá acontecendo E ele falou Não, se for o motor Já pode abrir Aí a gente viu E não era o motor Era o alternador Só que o vídeo que eu gravei Com o alternador defeitoso O áudio não saiu Ficou mudo Simplesmente ficou mudo Então Vou colocar agora no ar Pra vocês Colocar na tela Pra vocês Pra me narrar O que eu falei nesse vídeo Nesse vídeo Eu mostrei o radiador O alternador Tá vendo ele aí O alternador No carro A gente tirou fora Tava todo carcasseado Estragou ali A parte de enrolamento Escova Polia E o barulho Muito acentuado Eu cheguei de captar O barulho Com o microfone Como vocês estão vendo Na imagem aí Mas Infelizmente Não saiu áudio Então não tem como Colocar esse vídeo Aí eu já liguei pra ele E já pedimos a peça É, pedimos a peça A gente liberou pra ele E ele trouxe É Eu falei Olha, eu acredito Que você é alternador Não vai dar conserto Eu falei com ele Falou Tá, se não der A gente troca Aí já ficou alegre Pra quem achava Que era o motor E era somente alternador Aí levou a nossa elétrica E deu conserto Pessoal Aí consultou o alternador Trocou também A correia E acessórios E agora E agora pessoal Aqui está O alternador Revisado Colocou a polia Essa polia é interessante Ela é como uma catraga De bicicleta Ela vai pra frente Mas não vai pra trás Agora Tá normal Montadinho Rolamento novo Sem barulho algum Ontem Se vocês vissem ontem Estava roncando Mais alto Até parecia Que tinha carcasseado Mas não Deu reparo E ficou bom Agora Aqui Vamos colocar no lugar E na parte Do freio traseiro Também Que tinha o áudio No vídeo Ontem Já está pronto Ó Campana nova Campana nova Freio de sapata Sapata Campana Falei tudo isso No vídeo de ontem Pessoal Aí trocou Sapata Campana Freio de mão Trocou Esse cabo de freio de mão Olha só Como é que são as coisas Ele pagou Nesse cabo de freio de mão Feito serviço De outra oficina Porque estava com pressa E estava em outra cidade Negócio assim E aí Colocou Em uma marca qualquer Beleza Tem Tem 30 dias Os cabos de freio de mão Já travaram Eu falei Cara Compre o original Não Mas é muito caro Compre o original Foi lá comprar Trouxe dois original Mais barato No que os paraelos Que ele pagou Que já estragaram Agora eu coloquei Dois originais aqui Tá vendo pessoal Às vezes Algumas peças originais Dá pra comprar Outras não Por exemplo Jogo de sapato É quase mil reais Aí não dá pra colocar E a de boa Aqui da água Que eu uso 249 Então Colocou O cabo de freio de mão novo Já fez o freio Aí ontem Eu mostrei tudo Com detalhe É serviço Mas Como Como eu já disse Não saiu áudio Fazer o que Ficou sem áudio Graxa azul Olha a gachinha azul Aí que o pessoal passa Beleza né Graxa azul Cardan lubrificado Mesmo que é serviço De freio Pessoal Que é um serviço A gente sempre tem Esse protocolo Aqui na Águia Automecânica Principalmente Em época de chuva Mas em qualquer época Do ano O veículo chegou Qualquer serviço Que faça O cliente já ganha Uma engraxada No cardan E uma revisão Do carro De luzes Aperto Regular o freio Coisas do tipo Nesse caso aqui Fez o freio né Deixa eu tentar Mostrar pra vocês Aqui agora O suporte Da correia Olha lá Tá vendo ele novo Ali ó Eu não tô conseguindo Captar uma imagem Deixa eu baixar esse carro Turma Aqui O que que é o melhor pra ver O tensor O braço tensor Da correia Foi Tá trocado Também tava ruim Trocou As polias Da correia de acessório As polias novas E a correia também Vai ser trocada Mais uma polia nova Que vai ser instalada Junto com a correia Tá aqui ó E Então é isso pessoal Pois é Mas esse vídeo Vai ficar bem legal Rapaz Porque o cliente A princípio Só que era motor E era somente Barulho não Alternador Mas fazer o que Agora A gente vai Terminar o serviço Colocar o alternador No lugar Colocar a correia nova Aquela polia E finalizar o serviço Turma Beleza? É isso aí Toyota Hilux 3.0 Aquele serviço Pessoal Que infelizmente Não captou O áudio Vai ficar um convite Pela metade A gente até pensou Que fosse o motor E era só o alternador Já tá montado A frente Polias novas Correia Tensionador E o alternador Ali revisado Era ele lá No cantinilho Tá vendo? Olha lá Ele lá Vai lá A gente Dá a partida Que beleza Né? Olha o motor Como é que ficou Sereno Sereno Como eu expliquei No vídeo Pessoal Não pegou o áudio Da parte mais importante Que era o defeito Do sintoma Não ficou muito incompleto O serviço aqui Mas esse carinho O cliente deixou Pôr-se o motor Que era só o alternador Beleza? Tá pronto agora Vamos trocar pra ele Mais um BDM Se encerrando Esse ficou meio incompleto Mas tá bom E você já se inscreveu No canal? A hora é agora A hora de se inscrever No canal pessoal Temos que chegar 100 mil inscritos Até dezembro Turma Tem até angolano Já assistindo o canal pessoal Tem pessoal de Angola Assistindo aí Então vamos lá Se inscreva no canal Ative o sininho Dá like no vídeo Compartilhe Nas suas redes sociais Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas 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 e Legend